Vida, por que não ao invés de você, aquele dinheirinho que você contribui ali na poupança e deixa lá parado, e eu até mostrei que você está perdendo dinheiro, você não vê, mas você está perdendo dinheiro ali para a inflação, porque é o patrimônio que você acumulou em uma vida, né? Então acho que a principal lição dessa palestra é justamente que não adianta nada você ter um patrimônio. Você vai poder também negociar por lá, então vai ser um negócio bem diferente do que o mercado está acostumado. Uma palestra incrível, eu trouxe aí sobre o mercado financeiro, sobre o investimento, e você fala sobre isso de uma forma muito simples. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores o que você compartilhou hoje no palco. Ah, que legal. Bom, primeiro é um prazer palestrar em Gramado, nem gosto de chamar de palestra, é um bate-papo, né? Porque o mercado de ações, ele é muito estigmatizado, né? Então a gente tem aquela visão de que investir em ações é para rico, tem que ser gênios, tem que ser ótimo em matemática. São várias dificuldades que inclusive o próprio mercado vai criando para o quê? Para vender facilidades. Quando na verdade, o que é o mercado de ações? É você se tornar sócio de empresas. E aí você pode escolher o perfil de investidor que você vai ser. O nosso, no caso, a gente trouxe o perfil previdenciário, o que é? O perfil de longo prazo. O que é você, ao longo da sua vida, por que não ao invés de você, aquele dinheirinho que você contribui ali na poupança e deixa lá parado, e eu até mostrei que você está perdendo dinheiro, você não vê, mas você está perdendo dinheiro ali para a inflação, por que não fazer isso na Bolsa? E essas empresas, como elas remuneram os seus acionistas, os seus controladores, o próprio governo também é acionista de muitas empresas, então você pode fazer o seu segundo FEDMEI, a sua previdência privada na Bolsa, através dos dividendos do patrimônio que você acumula em uma vida. Então acho que a principal lição dessa palestra é justamente que não adianta nada você ter um patrimônio que não te gere renda. O que vai pagar os seus boletos no futuro, o que vai garantir o seu futuro, é a renda proveniente das ações. E a Louise é a fundadora das ações que garantem o futuro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o curso, como é que funciona e o que você fundou para tornar o mercado financeiro cada vez mais acessível para os jovens, né? Que legal, bom assuntozinho. Então lá em 2019 nós já nos conhecíamos de mercado e todos nós temos histórias diferentes, todas essas histórias unidas por uma paixão em comum e pela mudança que a estratégia previdenciária teve nas nossas vidas. Então cada um de nós viemos de backgrounds diferentes e todos nós aplicamos a estratégia. Então essa vontade de levar o legado adiante, de desmistificar a Bolsa, aí surgiu o Ações Garantem o Futuro e começou como uma empresa de treinamentos digitais, né? A gente tem mais de 20 mil alunos formados já, uma empresa 100% EAD, 100% online. E agora a gente tem o nosso aplicativo que é o AGF+, que é uma plataforma que muito em breve também vai ser uma plataforma de negociação. Então no mesmo local em que você é munido de informação e que você toma as suas próprias decisões, porque a gente acredita muito nisso, de você ser o seu próprio gestor da sua carteira, saber o que está fazendo, você vai poder também negociar por lá. Então vai ser um negócio bem diferente aí do que o mercado está acostumado e pum aí ao sucesso, né? De que nós transmitimos esse conhecimento aí. Muito legal. Agora eu queria que você deixasse antes de encerrar três dicas para os nossos telespectadores começarem a investir. E claro, fazer o curso, ações que garotam o futuro, mas para além disso, assim, eu acho que muitas pessoas têm medo, ou certa insegurança e falta de conhecimento mesmo. O que é que você pode deixar de dica? Vamos lá. Três dicas básicas e são fundamentais para você que quer começar a investir na Bolsa. Primeiro, a jornada como investidor não começa nas ações. Ela começa na renda fixa, com você fazendo a sua reserva de emergência. Se você tem uma reserva de emergência com seis meses do seu salário, por exemplo, depende se você é mais conservador ou não, você já coloca outro tipo de recurso na Bolsa em que você tem o luxo de poder esperar, de poder aguardar o longo prazo. Então muitas pessoas são pegas desprevenidas porque colocaram recursos de curto prazo em um local de longo prazo. A segunda dica que eu daria é, comece com pouco, mas comece. Isso é muito importante para você dar o primeiro passo, justamente por esse fator psicológico de você desenvolver o hábito. Então muita gente pensa que você, ah, tem que tirar 100 mil do Bolsa para conseguir investir. Não! Começa lá com seus 50, 100 reais. Existem excelentes empresas, botadas abaixo de 20, 15 reais, que você pode começar devagarinho. E eu sempre digo que é importante começar porque você, muitas pessoas se jogam do avião sem saber abrir o paraquedas. Esse é o tipo de risco que você não deve correr. Você deve saltar do avião sabendo como é que abre o paraquedas, tá bom? E terceiro, não desista, tá? Muitas vezes a sua fé, a sua convicção, ela vai ser testada. O mercado é volátil, né? Então a gente só descobre que a renda é variável quando ela varia para baixo. Quando você está ganhando é tudo uma maravilha, você se acha um gênio. Mas persista, que são três características fundamentais para você ser bem-sucedido. Prioridade, disciplina e paciência, o PDP, tá bom? Com essa formulinha de sucesso aí, dificilmente você vai perder dinheiro no mercado. Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o Aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem, para mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? E por fim, o MDI, que vai mostrar na sua carteira, 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 que vai mostrar na sua